Olá pessoal, quero dar as boas-vindas a todos. Vamos começar mais uma aula de música. E hoje, o nosso trabalho, a nossa aula, o que nós vamos aprender é cantar a música Love Never Felt So Good. Então, esta aqui, destaquei, Love Never Felt So Good. Uma música que a gente já vem trabalhando e hoje nós vamos estudar ela com detalhes para saber a pronúncia das palavras e para cantar, acompanhar a música, acompanhando a melodia. Então, vamos acompanhar aqui o nosso esquema de aula, nosso plano de aula. Qualquer pessoa consegue cantar essa música seguindo os passos que vou ensinar. Você só precisa das ferramentas que vou apresentar e com os conhecimentos das aulas anteriores. Para conseguir realizar essa atividade, é preciso seguir cada um dos passos abaixo. Fazer cada uma das atividades que são propostas aqui. É a melhor maneira de conseguir realizar essa tarefa de aprender a música. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, então, os passos que nós vamos seguir para aprender essa música com tranquilidade, para que não seja uma coisa, uma tarefa difícil, né? Então, lembrando também que essa tarefa, como ela tem vários passos, pode ser feito, a cada dia pode ser feito um passo, né? A pessoa pode estudar o passo 1, até que ela ache que isso está, que ela dominou o assunto, que ela conseguiu entender bem, né? O assunto. E assim por diante. Então, quando o aluno estudou o passo 1 e se sente apto, se sente tranquilo para continuar, então, ele vai para o passo 2. Isso vai ajudar a pessoa a aprender sem ser uma coisa difícil, sem ser uma coisa pesada, né? Então, um bom conselho é aprender passo a passo com calma. Vendo os detalhes, repetindo a atividade, até que isso esteja, seja feito de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila. Outro exemplo, né, que podemos dar é que não adianta, não adianta estudar todos os passos de uma vez só, fazer tudo de uma vez só, e depois tentar cantar música, que isso também pode não dar certo, porque a pessoa precisa de todas essas partes, de todas essas fases. Precisa conhecer a melodia, precisa conhecer a música, tá na música, né? Conhecer as palavras que tem na música, saber o sentido que tem na música também, e treinar, treinar, como eu vou explicar também, que a gente precisa dividir a música em partes e treinar essas partes com calma também, com paciência, né? Mais um passo que a gente pode acrescentar aqui é a respeito do sentido da letra. Então, vou colocar aqui, pode ser o passo 11. Passo 11, que é conhecer o sentido da letra. Que isso vai ajudar a pessoa, ajudar o aluno a saber o que está cantando, saber qual é o texto, qual é o sentido da música, né? Isso também é importante. Vamos, então, ler passo a passo. Primeiro passo, escutar a música regularmente. Passo 2, cantarolar a melodia da música. Passo 3, conhecer a escala musical. Passo 4, conhecer as palavras que estão na música. Passo 5, organizar a música em partes, frases, falando as frases. Passo 6, memorizar as palavras em partes, frases. Passo 6, falando as frases no ritmo da música. Passo 7, memorizar as palavras e melodia em partes, cantando as frases com a melodia. Passo 8, uma revisão. Passo 9, então, no passo 9 a gente começa a colocar em prática todo o conhecimento que a gente adquiriu. Passo 9, ou uma expressão melhor para isso que a gente está fazendo. Passo 9, a gente vai colocar em prática a habilidade que a gente está desenvolvendo, porque fazer música, aprender música e fazer música é uma habilidade. Então, por isso que a gente segue todos esses passos. Passo 10, voltando no passo 9, a explicação é cantar toda a música lendo a letra. No passo 10, cantar toda a música de memória. Aí, cantar sem a letra. E o passo 11, conhecer o sentido da letra. Além do passo 10, por exemplo, as pessoas levam um tempo para memorizar a música, né? As pessoas levam um tempo para memorizar um texto. Então, cada um vai ter o seu próprio tempo. Algumas pessoas vão conseguir memorizar essa música em dois dias, quem estudar bastante, quem praticar bastante. Mas algumas pessoas vão precisar de uma semana para memorizar a música. Outras pessoas vão precisar de duas semanas, um mês. Isso não tem problema, isso não é o que mais importa. O que importa é que cada um de vocês se organize para praticar todo dia um pouquinho, né? Por exemplo, aqui a gente já tem a letra da música. Deixa eu fazer algo que pode nos ajudar. Deixa eu ver como é que eu faço isso de uma maneira... Não, eu vou aumentar a letra. Agora, aqui para nós. E isso vai nos fazer visualizar melhor. Vai nos ajudar a visualizar melhor. Então, o tamanho que vocês conseguem enxergar. Acredito que vocês conseguem enxergar. Vou testar aqui. Então, vamos à letra da música. Na letra da música a gente tem... Vamos começar pelo nome da música, né? É Love Never Felt So Good. Então, se vocês pararem para prestar atenção, vocês conseguem memorizar o nome da música em dez minutos, talvez. Ou menos, ó. Love Never Felt So Good. Pensem no som do nome, ó. Love Never Felt So Good. Agora, tentem falar o nome lendo na folha de vocês ou no vídeo. Love Never Felt So Good. Agora, tentem falar o nome da música sem olhar. Love Never Felt So Good. Então, praticamente agora já está memorizado o nome. É assim que funciona. Para saber toda a música de cora, de memória, são dezesseis partes. Então, se uma pessoa treinar uma parte por dia, memorizar uma parte por dia, vai aprender essa música em dezesseis dias, né? Mais ou menos duas semanas. Então, o que a gente vai fazer agora é desenvolver cada um dos passos. Nós vamos agora praticar, né? E eu vou explicar para vocês cada um desses passos aqui. Primeiro passo, então, é escutar a música regularmente. Ou seja, eu vou colocar aqui a música para nós escutarmos, só que nós vamos precisar fazer isso regularmente. De preferência, uma vez por dia. Mas quem quer aprender mais rápido, quem quer fazer esse estudo, essa aprendizagem ficar mais forte, né? Então, pode escutar duas vezes. E vocês cada um vai saber quanto tempo vai precisar escutar, quantas vezes vai precisar escutar. Mas é importante que seja regular, que seja pelo menos uma vez por dia. Vou abrir o link aqui e a gente vai para a música. Vamos confirmar o som. O som, às vezes, ele sai depois. Então, o passo um, nós já fizemos, que é escutar a música regularmente, né? Então, o ideal é que amanhã vocês voltem no link e escutem a música de novo. Provavelmente amanhã, quando vocês forem escutar, vocês já vão conseguir cantar algumas frases da música já, né? E vocês vão conseguir cantar porque estão escutando a música e porque estão praticando dessa maneira como eu estou mostrando para vocês. O passo dois é cantarular a melodia da música. E isso, se vocês quiserem uma explicação do que, qual é o efeito desse exercício, né? É o seguinte. É que cantarular... Já vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso. É uma maneira de interagir com a música, né? Eu vou escrever aqui, ó. É uma maneira de interagir com a música. A melhor maneira de interagir com a música é a gente cantar e cantar as palavras, né? Cantar em inglês mesmo. Mas a gente, na maioria, não sabe cantar em inglês ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar o ritmo da música com a voz. Da maneira como a gente quiser. Pode ser usando a vogal A, a vogal U. Pode ser falando frases, né? Tentando acompanhar o que entende do que ele está falando e assim por diante. Às vezes a gente sabe alguma música, alguma música que a gente gosta e a gente não sabe cantar e a gente fica falando alguma sílaba, com uma melodia, né? Com as notas musicais, né? Em música, quando alguém faz, quando alguém canta a melodia da música sem as palavras, sem o sentido, né? Das palavras. Quando alguém só canta ou o nome das notas, né? Por exemplo, né? A música é assim, ó. É. Quando eu faço isso, eu estou fazendo um solfejo. A palavra que a gente usa para isso é solfejo. Está ali. Solfejo é cantar a melodia da música, mas sem a letra, né? Então, se eu canto mim, mim, sol, fa, mi, ré, mi. Isso é solfejo. É como se eu estivesse cantarolando a música, né? Sem a letra. Mas o cantarolar que a gente vai fazer agora é mais livre. Não precisa cantar o nome das notas, não. Não precisa ser mim, mim, sol, fa, mi, ré, mi. Pode ser só acompanhar, né? Tipo, lá, lá, tá, lá, 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 lá. Isso é cantarolar. E a gente vai fazer isso, então, com toda a música. É uma maneira de escutar a música também novamente. Só que agora a gente vai interagir, né? É uma maneira de interagir com a música. Então, é um passo muito importante. Esse segundo passo é um passo muito importante porque a gente vai ficar mais familiar, a música, a gente vai ficar mais familiarizado com a música. Então, na hora que a gente começar a decorar as frases, a gente já vai escutar muitas vezes essa música e essas frases. Então, tudo vai ficando mais acessível, né? Vamos escutar aqui, então. Valendo. Passo dois. Passo dois concluído, então. O passo dois foi cantarolar a melodia da música. Essa é uma maneira de interagir com a música. Então, agora nós interagimos com a música. A gente acompanhou a música com a nossa voz com a maneira que a gente conseguiu, da maneira mais prática, mais acessível. Falando alguma sílaba, né? Pra seguir o ritmo da música, né? Então, isso é importante falar novamente, ó. É. Então. Estou usando a sílaba tá e urã, né? Urá. Então, mas isso não importa. O que importa é acompanhar a música com a voz, com alguma sílaba que vocês achem melhor. Vamos agora, então, para o passo três. Ainda lembrando que o passo dois ele é parecido com o passo um quanto a questão da prática, né? Importante praticar o passo dois regularmente, né? Até que vocês estejam cantando a música de fato. É importante escutar a música e cantarolar ela, acompanhar, interagir com a música, né? Cantarolando a sua melodia. Então, passo três. Aqui está o passo três. Conhecer a escala musical. Como vamos cantar a música? É importante se conscientizar das notas musicais. Deixa eu ver. Conscientizar. Cuja palavra. É importante se conscientizar das notas musicais. Podemos fazer isso cantando as notas. Então, quando a gente canta a música, a gente está cantando notas musicais, né? O tom é esse aqui, ó. As notas musicais são. As notas musicais dessa música, né? A melodia dessa música é. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é a coisa mais básica, assim. De onde vem esses sons, de onde vem as notas musicais, né? E elas estão aqui na escala musical. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vou repetir. Então, as notas musicais são como está aqui no texto, para vocês. É o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se vocês cantarem, se vocês acompanharem com a voz, essa subida, a nota começa no Dó e vai até o Si. O Dó é um som médio, um som grave. E o Si é um som agudo, um som fino, né? Se eu for cantando essas notas, eu vou aprendendo a deixar minha voz afinada. Vou aprendendo a deixar minha voz pronta para cantar, né? Ou vou aquecendo a minha voz para cantar. Isso ajuda uma pessoa a cantar melhor ou a aprender a cantar. Esse é um tipo o exercício bem básico para quem quer cantar, né? Básico e muito importante. Fazer isso bem feito. Então, agora no passo 3 a gente vai fazer um pouco desse exercício de musicalização. A gente vai se tornar um pouco mais musicais. Quer ver uma coisa? Conhecer a escala musical? Vamos só fazer uma apontação aqui. Como vamos cantar a música, é importante se conscientizar das notas musicais. Ok? Então, vou complementar esse texto aqui falando o seguinte, que essa é uma maneira de nos tornarmos de nos tornarmos mais musicais. Ou é o início para nos tornarmos mais musicais. Cantando as notas, né? Com a estrutura certa. Então, por exemplo, a altura da primeira nota, o Dó é esse aqui, ó. Dó E agora minha fosa vai seguindo. Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Uma nota mais aguda. Ok? Vamos de novo, então, agora sem parar. O som do Dó é esse aqui. Então, vamos começar. Um, dois, três, quatro. Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Vamos fazer isso mais uma vez. Então, só para tirar a dúvida, se alguém tiver dúvida ainda, eu estou tocando a escala musical de Dó, a escala de Dó maior, né? E a gente está acompanhando essa escala com a voz. Então, é importante começar no Dó para os homens vão começar nesse som aqui. É o Dó também, ó. E as mulheres vão começar no Dó só que você vai perceber que é um som mais fino, ó. Vai ficar Dó A voz fica mais aguda. Então, ó, vou cantar na região dos homens e vou tocar aqui a região das mulheres, ó. Das meninas. Essa nota aqui, ó. Dó As duas notas ao mesmo tempo, ó. No som do piano então eu tenho o som do Dó e o som do Dó mais agudo na voz feminina ao mesmo tempo, ó. Estou tocando as duas ao mesmo tempo. Então, vocês podem cantar na nota que foi mais confortável para a voz de vocês. Valendo, então. Vou tocar o Dó para vocês escutarem. e vou contar para a gente começar junto. Um, dois, três, quatro. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então está feito o passo três. Quem quiser explorar mais essas notas pode cantar ao contrário também, né? Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, É, Dó. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, É, Dó. Mas agora para nós, o passo três é só cantar as notas musicais nessa ordem que se encontra ali. Então vamos repetir mais uma vez. Vou dar a nota para vocês. a voz masculina é Dó, a voz feminina é Dó, 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 E para para aqueles que não mudaram, tem os meninos que ainda que tem uma voz que não mudou ainda, né? Que não ficou, não foi para o som grave ainda. Tem uma idade que as vozes mudam. Então para quem não mudou a voz ainda vai cantar nessa nota mais aguda também, não tem problema. Dó, vai conseguir cantar tranquilamente. Você não sentia aí. Então escutei a nota. Um, dois, três, quatro. Eu comecei no agudo ainda, não vou alcançar. De novo. Três, quatro. Dó, 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 Fá, Sô, Fá, Sê. Muito bem. Passo três concluído. Agora a gente vai para o passo quatro. Passo quatro. a gente vai usar um recurso bem interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui, passo quatro. No passo quatro a gente vai ver palavra por palavra e para saber a pronúncia da palavra. Então aqui eu tenho, eu abro aqui o Google Tradutor, que vai ser o nosso auxiliar. A primeira palavra que a gente encontra é a palavra love. Então aqui no tradutor a gente já vai ter o som da pronúncia. Então vamos escutar de novo. Love. 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 Vocês falem como vocês ouvirem. Palavra love. Tem jeitinho de pronunciar, né? A segunda palavra é never. Então, a pronúncia da palavra never é essa aqui. Never. escutem. Never. 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 Vocês escutem e repitam. Never. Never. Agora eu vou botar para vocês escutarem e deixar você repetir. Never. Never. Mais uma vez. Never. Never. Vamos para a próxima palavra. Quem deseja saber o sentido, o significado da palavra já aparece aqui do lado. Então, se conseguirem ler, podem acompanhar. A próxima palavra é essa aqui. Vamos ouvir qual é a tradução da pronúncia dela. Felt. 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 Agora escutem e pronunciem. Felt. De novo. Felt. Felt. A próxima palavra é a palavra sou. Então. Sou. 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 Escutem e pronunciem. Sou. Sou. Mais uma vez. Sou. Sou. É interessante ver a pronúncia da palavra porque às vezes a gente pronuncia sem prestar muita atenção nisso. A palavra não fica com uma boa pronúncia. Fica uma pronúncia não fica com a pronúncia correta, né? Fica uma pronúncia talvez inventada ou a gente escutou alguém falando a palavra e nunca conferiu se estava certo ou não, né? Aqui a gente está conferindo, né? A pronúncia. Então, a próxima palavra é esta. God. 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 Agora vocês escutem e pronunciem. Deixa eu até dar um pouquinho mais de volume e ver se isso ajuda. God. God. Mais uma vez. God. God. Próxima palavra é esta aqui. baby. 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 Pronunciem. Baby. Baby. Escutem e falem. Baby. Mais uma vez. Baby. Baby. Uma palavra bem conhecida de todos. Só que a gente está conferindo uma por uma. Love. A gente já viu. Never felt so good. Agora a próxima palavra é o and. 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 Escutem. Falem. And. And. De novo. A gente só